Olá, hoje eu quero falar com você sobre as vendas delivery. A gente está percebendo um movimento muito grande nas lojas, principalmente de calçado, confecção, óticas, que é um produto mais fácil, acessível de levar na casa do cliente, como também cosméticos, perfumes, a venda delivery, ou seja, o pessoal da loja faz lá o contato pelo WhatsApp, Instagram, e aí tem que levar a mercadoria na casa do cliente, o cliente escolhe as mercadorias e tal, e retorna para a loja. Tem um desafio grande aí, que é como conectar uma venda que é feita lá no WhatsApp, o telefonezinho lá do WhatsApp e tal, e conectar isso daí com a loja, com o físico. Por que com o físico? Porque normalmente é dentro da operação da loja que nós temos a operação de crediário, quando a gente está tratando aqui de lojas que já trabalham com crediário. E o que a gente está percebendo nesse momento? Uma dificuldade das lojas é, inclusive, entenderem qual é a quantidade de mercadoria que, por exemplo, eu posso deixar na casa do cliente. O cliente pediu lá que levasse duas camisetas, duas calças e dois pares de tênis. Pô, e aí, a quantidade ali que eu estou levando para a casa do cliente aí está dando 700 reais. Mas será que o cliente tem condições de pagar isso aqui? Então, eu preciso primeiro analisar isso, né? Se a quantidade de mercadoria que eu estou levando para o cliente, né? A gente chama isso, pelo menos aqui no Sul, de amostra, né? Amostra para o cliente lá. E se o cliente ficar com toda a amostra, né? Ele resolveu lá, cara, gostei de tudo, quero ficar com tudo. E aí? Como é que faz? Então, nesse caso, é importante, e a gente vem auxiliando as lojas, pegue os dados cadastrais do cliente pelo WhatsApp, que já auxilia bastante, né? E faz a análise de crédito desse cliente. E você já vai saber qual é o valor exato que você pode levar para a casa do cliente, se ele tem condições ou não da amostra ali de 700 reais. Nós temos também aqui no meu crediário, e aí é título de curiosidade, o aplicativo web, né? Então, por exemplo, eu estou lá na casa do cliente, fui pegar as mercadorias e ele resolveu ficar com 350 reais de mercadoria. Por dentro do nosso próprio aplicativo, eu já consigo passar essa venda, analisar e cadastrar a venda no sistema. Assim, o sistema, inclusive, já vai enviar um SMS para o cliente, informando o cliente sobre a venda, foi efetuada com sucesso e tudo mais. Além disso, quando o cliente for fazer o pagamento da parcela, se você for até a casa do cliente fazer o recebimento da parcela, esse sistema já vai, inclusive, enviar um SMS para o cliente com as informações de pagamento. Serve mais ou menos como um recibo. Algo que é importante vocês, né? Que também fazem essa venda no crediário, né? O crediário delivery, vamos dizer assim, é importante que você tenha um documento assinado do cliente. Porque, normalmente, como ele não está dentro da loja para assinar o carnê, alguma coisa nesse sentido, eu sugiro que aí, na sua operação, você trabalhe com a nota promissória. Ou seja, foi lá na casa do cliente, fez a venda de 350 reais, pega uma nota promissória no valor da compra. E aí, quando você chega na loja, você lança esse valor da venda no teu sistema e faz a impressão do carnê. E grampeia junto a nota promissória assinada pelo cliente. Assim, você tem um amparo aí na situação de, eventualmente, precisar registrar o cliente nos birôs de crédito e tudo mais, tá? Então, é importante entender um pouco esse novo processo. E o grande desafio que toda loja tem aí, e é algo que vai perdurar por um tempo maior, é fazer essa venda online no crediário. Por que é importante eu fazer, mesmo assim, essa venda? Pô, Jason, eu posso fazer, então, no cartão de crédito? Pode, claro que pode. Mas você está perdendo o relacionamento com o seu cliente. Então, nesse momento, você tem que preparar também para quando você receber esse cliente na loja. Por quê? Porque um cliente que está comprando no crediário, você pode, a qualquer momento, receber uma visita dele na loja. Concorda? Por quê? Porque ele está indo lá para fazer, eventualmente, o pagamento da parcela. Nós também incluímos agora no sistema que vai ajudar nessa questão do delivery e também para acionar esses clientes, trazerem eles para as lojas. É uma tecnologia que nós desenvolvemos que é o seguinte. Imagine que você tem os clientes com perfil A, B, C, D e E. Por dentro da nossa plataforma, você consegue buscar, por exemplo, os clientes de baixo risco, nesse caso aqui, o perfil A e B, os clientes de perfil A e B, que estão, por exemplo, há três meses sem comprar na loja. Ou seja, um cliente de baixo risco, que está há três meses sem comprar e que ele está com todos os carnês quitados. Como é que eu faço para convidar esse cliente a voltar na loja? Pois bem, nós desenvolvemos uma tecnologia que a nossa plataforma faz todos esses filtros para você e você consegue convidar esse cliente para voltar na loja. Seja por meio de uma promoção ou ainda você pode encaminhar por SMS o link do seu WhatsApp da loja. Assim você está abrindo um canal de comunicação com um cliente de baixíssimo risco, o filé mignon do crediário da sua loja e você vai abrir novamente uma conversa com ele. Você vai voltar ao ciclo de vendas. Ou seja, de uma maneira agora tecnológica, você vai fazer uma venda no crediário delivery. Vai conversar com o cliente, vai fazer a venda lá, levar a mercadoria para ele em amostra, ele seleciona, passa a venda e de tempos em tempos, se ele não comprar, você vai conseguir acionar esse cliente novamente para retornar na sua loja. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e boas vendas e até a próxima.